Fala galerinha, beleza? Vamos pra mais um vídeo de música autoral Composição da Ellen, minha esposa e minha também, do Alan Pop Beleza? Vamos pra mais um vídeo Junto com vocês, aqui é uma mistura de português com inglês Espero que vocês curtam aí Vamos lá O meu coração é assim Sem regras, sem limites, vai até o fim Sem lhe decide te amar É sincero, intenso e até bobo Mesmo se você não der um sinal O meu amor é incondicional Se apaixonar é pros fracos, meu coração quer seu amor Se apaixonar é pros fracos Meu coração quer seu amor Se apaixonar é pros fracos, meu coração quer seu amor Se apaixonar é pros fracos, meu coração quer seu amor Oh, oh 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 Tchau, tchau